18, você encontrou e pode diga amém, diz como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela não disse mais nada e elas continuaram a viagem até Belém, quando chegaram lá toda a cidade ficou agitada por causa delas e as mulheres perguntavam, esta é Noemi? Porém ela respondia, não me chame de Noemi, a Feliz, chamem de Mara quando saí daqui eu tinha tudo, mas o senhor me fez voltar sem nada, então por que me chamar de Feliz? se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? e foi assim que Noemi voltou de Moab com Ruth a sua nora moabita, elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando Noemi tinha um parente chamado Boaz que era um homem rico e muito importante, ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi um dia Ruth disse a Noemi, deixe-me que eu vá até as plantações para colher as espigas que ficam caídas no chão talvez algum trabalhador me deixeira atrás dele, catando as espigas que forem caindo vá minha filha, respondeu Noemi então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam e por causa, e por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o senhor esteja com vocês que o senhor abençoe, responderam eles, diga amém ainda de pé, eu gostaria que você levantasse uma mão direita para o céu e me ajudasse só num pedacinho desse louvor que diz assim, porque ele vive, você crê que ele vive e diz, posso crer no amanhã porque ele vive, oh aleluia, temor não há, oh aleluia, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está na mão de quem, minha irmã? está nas mãos de meu Jesus, que em mim está se assente adorando ao Senhor Jesus e a história bíblica nos diz que, nos dias em que não havia rei em Israel Juízes capítulo 21 e versículo 25, naquele tempo, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos a bíblia diz que Deus então visita Belém que é chamada terra do pão mas de repente Belém está vivendo vivenciando uma crise da fome há quem diga que isso não pode acontecer eu quero dizer, irmã, eu sou serva de Deus e eu não aceito passar por certas situações na minha vida vejamos que esta família está reunida e vivendo um tempo difícil a bíblia diz que Noemi, o seu esposo, Elimelec e os seus filhos Malon e Quilion arrumam as malas para ir embora do país para sair de Belém e ir para os campos de Moab e diz o texto que ao se retirar de Belém e ir aos campos de Moab em nenhuma vez na bíblia você encontra no texto dizendo e eles pediram a direção de Deus e eles oraram antes e Deus falou com eles podem mudar de país porque oxalá alguém diga que faz o que quer não, não, meu irmão você foi criado para o louvor da glória de Deus e você tem um dono você tem um Deus que direciona a sua história que manda na sua vida ei, e quem serve a esse Deus não faz o que quer a bíblia diz bem claro Paulo foi claro ao dizer não vivo eu mas Cristo é quem vive em mim quem manda na sua história é Deus agora eles tomam uma decisão precipitada eu vou direto ao assunto sem delongas por causa do horário eles tomam uma decisão precipitada e saem de Belém aos campos de Moab e já viu quando alguém toma uma direção fora do plano de Deus aparentemente parece que vai dar certo aparentemente parece que está tudo bem e que nada vai acontecer eu já ouvi alguém dizer Deus o que é que acontece que fulano faz o que quer e não acontece nada com ele é que parece que a corda é tão grande só parece minha irmã porque quando Deus decide puxar essa corda o negócio fica pequeno aí eu olho para essa família que vão para os campos de Moab e lá um ano, dois anos, três, cinco, sete, oito, dez anos a crise não se manifesta mas de repente a mesma crise que viaja com eles na minha concepção de Érica Suzana ela achou um cantinho na mala e foi com eles ela se decide manifestar e a primeira coisa que acontece você conhece a história morre o esposo também morreu os dois filhos que quando chegaram nos campos de Moab tomaram para si mulheres moabitas com as quais se casaram é aí que a irmã Ruth entra na história Malon se casa com Ruth a Bíblia diz que Noemi tinha dois filhos Malon e Quilion um se casa com Ruth o outro se casa com Orfa mas quando a crise se instala Noemi perde o marido e também perde os dois filhos quando a perda bateu na porta da irmã Noemi logo bateu a notícia diga comigo notícia que Deus está visitando o seu povo em Belém e que agora a glória está se manifestando e aonde havia fome os celeiros começaram a se encher será que dá para você imaginar a mente de Noemi meu Deus do céu que batalha que mente é essa que começa a pensar por que eu saí de lá por que eu não esperei o tempo de Deus por que eu vim para cá olha a minha situação agora e enquanto estava cheia enquanto estava tudo bem conhece esse cenário parece que a gente tem muita gente por perto e muita gente ao redor alguém aplaude alguém abraça alguém celebra mas agora ela está só e a primeira a se manifestar foi Orfa e o nome dela já diz tudo porque significa rebelde ela deu um abraço na sogra e diz minha sogra obrigado minha sogra pois eu vou-me embora senhora não tem mais nada senhora volta para Belém e eu fico aqui no meio do meu povo Moabita vou ficar por aqui mesmo ela parte e volta para o seu povo e lá vem a Ruth a Ruth abraça a sogra e a sogra lá vai logo dizendo e insistindo fica também faz como fez Orfa afinal de contas eu não vou dar mais luz a filhos os meninos vão esperar crescer para se casar tem mais nada não mas meu irmão quem é leal é leal no dia da prova e no dia da benção quem está contigo está contigo no dia da lágrima e no dia da celebração da vitória quem é crente de verdade está contigo no culto de oração e está contigo na confraternização de milagres ela abraça a sogra e diz eu estou com a senhora como menina está o que? estou junto com a senhora minha filha o que você está dizendo? eu estou dizendo que aonde tu fores eu irei não entendi não eu olho para esse texto e eu fico um pouco mais crente pastora Elisandra na profundidade do ensinamento de uma verdadeira amizade ela olha para a sogra e diz onde tu fores eu irei tá bom alguém me acompanhar isso também é fácil mas ela diz onde pôr a planta do seu pé eu ponho também mas ela não para por aí aonde tu fores sepultada eu também sou o que é isso irmã Ruth abraçou não só a sogra Noemi sabe que Ruth abraça o Deus de Noemi afinal de contas para todo o plano e para todo o propósito que para você pode não dar certo às vezes você pode ser que se precipitou porque tem gente que se precipita mas lá na frente a misericórdia de Deus nos alcança e ele traça um novo propósito dizendo parece que você pensou que Deus desistiu de você mas eu estou aqui para escrever uma nova chance uma nova oportunidade sabe porque é que Ruth está disposta a acompanhar a sogra porque uma mulher que nasceu em uma família pagã uma mulher que não cresceu sobre conceitos e não conheceu o que era conceitos de adoração não cresceu conhecendo o que era o Deus de Israel mas quando ela se relaciona com o Malon ela começa a conhecer histórias como a do povo de Israel como é que foi o povo atravessar debaixo de uma nuvem de glória como é que foi o povo ser cercado por uma coluna de fogo e ela começa a conhecer o que é que o povo atravessar o deserto e não passar sequer necessidade porque a roupa não envelhecia o sapato não ficava pequeno do pé o céu se abria e mandava maná para eles comer eita Jesus maravilhoso quando ela conhece e ouve a cerca do Deus de Israel Ruth diz eu não abro mão não eu conheci o Deus de Israel através dessa família e agora eu estou disposta a uma decisão levante a sua voz como um couro e diga comigo decisão Deus vai permitir situações na nossa história que vai te levar a decisões um sábio escritor escreveu decisões decidem destinos o que é para você fazer Deus não vai fazer no seu lugar há atitudes que você deve tomar quando eu falo de atitudes eu me lembro daqueles marinheiros que estavam com Jonas dentro do navio eles olham para a situação o navio quase indo a pique pessoas a ponto de perder a vida alguém diz espera aí existe uma causa existe um porquê da situação e nós vamos atrás da causa nós vamos procurar o porquê que está acontecendo isso e diz o texto que quando lançam sorte a sorte cai em Jonas e alguém vai lá no porão porque é assim mesmo alguém que sai do plano alguém que sai da vontade de Deus alguém que perde a direção do altíssimo sempre vai se esconder você lembra de Eva você lembra de Adão quando eles saíram do foco quando eles perdem o plano Deus então chega no jardim e diz ei Adão onde é que tu estás e ele está se escondendo cadê Jonas está se escondendo no porão do navio mas chegou alguém corajoso balança ele a gente está quase morrendo e tu está aí dormindo ele olhou e perguntou quem és tu ele diz eu sou hebreu e tema o senhor dos exércitos detalhe aonde é que estava o temor quando ele compra a passagem e ao invertir para onde Deus está mandando ele segue direção contrária agora ele está dizendo que teme mas me chama atenção a postura quando ele diz eu estou aqui me lance no mar e o mar vai se acalmar teve que ter alguém de coragem para dizer a gente vai jogar esse cabra fora do navio é perigoso ele morrer o que é que a gente faz isso é decisão isso é atitude ou você toma decisão e atitude que Deus quer para salvar uma embarcação inteira entendi não irmã decisão que vai salvar a tua casa decisão que vai salvar a tua família decisão que vai salvar o teu relacionamento decisão que vai salvar o teu ministério esta é uma manhã de direção de Deus para a tua história e Deus dizendo tome a decisão joga ele no mar e deixa com Jeová eu sempre digo que problemas foram feitos para ser resolvidos dá para ouvir um glória a Deus por aí olha para essa irmã linda do seu lado me dá um retorno aqui por favor meu irmão e diga assim para ela problemas é para ser resolvido Jonas era um problema joga o problema lá no mar deixa que Deus resolve deixa que Deus resolve eu gosto dessa parte quando as algas enrolam na cabeça dele e ele está assim senhor tem misericórdia de mim senhor aí lembrou da misericórdia senhor olha eu aqui senhor e é tão bom porque as algas ainda enrolaram na cabeça porque algas liberam uma espécie de oxigênio ou seja ele estava lá três dias mas o oxigênio de Deus estava lá fica aí meu filho isso aí é só uma estação de tratamento tu não morre não isso aí é para mim te ensinar que ei quem manda na sua história sou eu alabai a candereha isso aí é só para você entender quando pensar em sair fora do plano ei no mar na terra no céu e Davi olha e diz para onde fugirei senhor se tua tu tem a palavra de vida eterna eu decidi Ruti disse eu estou disposta embora detalhe isso engloba não se casar de novo porque ela é estrangeira isso engloba abrir mão da sua família dos seus ensinamentos dos seus preceitos isso engloba abrir mão da sua vida social dos seus entes queridos eu estou chegando numa terra estranha mas eu vou eu estou disposta a abrir mão de tudo por aquilo que Deus tem para minha história eu Erika Suzana acredito que esse era o pensamento de Ruti mas deixa eu perguntar nessa manhã está disposta a abrir mão de tudo por aquilo que Deus tem na sua história ela decide e de repente quando elas chegam em Belém o cenário revelador alguém começa a comunicar voltou Noemi para cá olha lá aquele alvoroço e você sabe que mulher fala né irmão mulher fala ou não fala deixa eu ouvir aquele comentário a irmã Noemi voltou para cá e voltou com Ruti uma das noras os homens não veio não os homens morreram mas elas vieram a Noemi para e mostra um cenário ei não me chame de Noemi não me chame de Mara porque Noemi é sinal de alguém que está feliz eu não estou nada feliz eu estou amargurada e eu vou dizer porque eu parti cheia e Deus me fez voltar vazia eu Erika Suzana acredito que num cenário desse Deus dá uma olhadinha disse o que? não tenho nada a ver com isso a ira do todo poderoso se levantou contra mim isso tudo é um sinal do que Deus fez epa olha pra cá tu tomou a decisão e agora tu joga a culpa em Deus mas que história é essa irmã? eu acho que o glória a Deus vai sumir não pediu direção não pediu orientação está dizendo agora o senhor se levantou contra mim estou amargurada não é pra menos ela sofreu perdas e perdas irreparáveis esposo filhos filhos agora ela está vazia e pensa na lição era melhor eu ter ficado aqui no centro da vontade de Deus era melhor eu passar pelo tempo de tratamento era melhor eu sofrer os dias de aflições porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus mas o que eu tenho que passar ninguém vai passar no meu lugar ei oxalá tem alguém que não gosta de passar pelos dias de tribulação mas vai puxar o currículo dele né pastora Elisandra não tem nada e conta história dos outros e testemunho dos outros minha irmã Deus te trouxe aqui nesta manhã pra lhe dizer passe pela prova dando glória ao meu nome porque quando você for testemunhar você vai contar a sua história você vai contar o teu testemunho você vai contar a tua experiência e vai dizer pra alguém doeu mas não me matou eu estou vivo aqui pra dar glória com aleluia eu estou sentindo a presença de Jesus restaurando alguém aqui nesta manhã mas eu estou vivendo algo semelhante é perdas irreparáveis irmã eu estou vivendo algo que está doendo eu me lembro como hoje eu indo pregar em Minas Gerais e Deus levanta um profeta dizendo eu estou te dando um livramento de um acidente opa pra agora fui lá troquei os quatro temeu alinhei balanceei e vamos embora Gabriel eu e meu bebê tinha um ano uma irmã comigo preguei em São Paulo capital eu fui pra Minas Gerais quando eu estou entrando em Minas Gerais o meu carro roda porque tinha óleo na pista 12 carros aproximadamente aquele carro começou a rodar perdeu o controle da direção e eu bati no canteiro central quando eu voltei peguei o meu filho desci do carro eu olhei lá em cima no morro um senhor que descia correndo ele atravessou a pista pegou um menino no colo disse licença senhora levantou pra cima e disse Deus está aqui neste lugar eu vi a glória dele a irmã desceu do carro e disse Érica Suzana o que é isso? o carro acabou e eu digo tem problema não minha filha isso aqui passa lá no céu diz livro de salmos que tem 20 milhares e milhares de carros se eu não tiver um aqui pode ter certeza que lá eu vou andar em algum em algum eu vou andar ela disse irmã mas o que é isso? o que é que te faz ficar de pé? o moço olhou e disse vamos embora pra casa enquanto ela resolve eu digo deixa comigo subiu serviu café serviu queijo o que é isso? é mesa no meio do deserto eu estou lá na pista e o moço diz a senhora vai pra onde? eu digo eu vou pregar o que? pregar? é eu sou crente meu irmão e eu vou pregar agora é meio dia e eu vou me embora da pista ele disse minha filha são 15 guinchos que estão aí trabalhando por tantos acidentes tem guincho não Jesus vai preparar um pra mim agora ele pegou o celular e disse minha amiga olhei e disse amiga Jesus onde? olhei bem pra ele e disse ó decide um guincho pra São Paulo e a irmã disse pra mim Erika tu vai embora vou embora pro congresso pregar Erika onde você está com a cabeça? na bíblia sabe qual é o tema do congresso? geração que não se prostra eu não posso me prostrar diante disso aí não minha filha posso não ela olhou pra mim e disse eu nunca vi alguém mais doido eu digo eu sou crente o guincho veio eu olhei pro moço que pediu o guincho eu digo pra ele meu filho quem tu é diga logo que eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui ele olhou pra mim e disse tu é crente né eu digo graças a Deus ele começou a chorar e disse eu sou afastado olhou pra mim e disse quem olha pro seu carro achou que todo mundo morreu o que você está vendo estou ao vivo e a cor estou viva sabe pra que? pra dizer pra você volte ainda hoje pros braços do pai e cala maias ele levantou a mão e disse ainda hoje eu vou voltar pra Jesus detalhe voltei da viagem com meu bebê no colo fui preguei Jesus fez o que ele quis fazer pela misericórdia dele voltei de nove horas de ônibus com o Gabriel no colo e dizendo Deus a quem diga que a gente prega canta da glória pula a sapateia levanta a mão glória e a sua vitória o que o senhor quer que eu não estou entendendo não mas se o senhor está me provando eu vou continuar te adorando senhor ah eu vou seis meses andando com o Gabriel carrinho de bebê e dizendo pra alguém irmão você me leva pra pregar irmão eu te dou a minha oferta me leva eu não posso perder irmão me leva aluga carro empresta carro um tanto de não nunca deixei de atender uma agenda porque não tinha carro e o Biel no colo e o Biel comigo não dá pra levar DVD leva o Biel a mala da criança vá de ônibus vá de carro mas vai porque dele por ele dele pra ele são todas as coisas se você não consegue adorar no dia mau você não vai conseguir glorificar no dia da celebração peraí que alguém não me ouviu eu vou dizer de novo se você não consegue permanecer fiel no dia mau você não vai conseguir dar glória no dia da vitória se você consegue pegar na mão de alguém dar glória a Deus junto com ela vai ficar melhor se você consegue dar glória a Deus em porção dobrada com ela vai ficar melhor ela é minha Ruti chega em Belém olha pra sogra e diz ó tem colheita e eu vou pro campo ela não chega pra sentar numa cadeira chamada comodismo e dizer assim hum perdi tudo ô gente tem dó de mim sabe aquela vítima que agora é sua viúva ela não sai batendo nas portas você pode me emprestar um quilo de pó de café você pode me emprestar um quilo de açúcar meu irmão amargura passa alguém perdeu o dia da glória eu vou dizer de novo minha irmã amargura passa mas a amargura de Noemi tá lá fermentando e ela precisa se limpar e Deus vai usar quem? Ruti Deus vai usar quem? Ruti quem? Ruti que tá do lado sacudindo a poeira do luto e dizendo epa Deus tem um novo tempo pra mim oi Deus não me trouxe a Belém em vão cheguei até aqui bora recomeçar cabeça erguida o melhor de Deus ainda está por vir minha sogra setenta e cinco setenta e seis não setenta e sete anos meu sogro oitenta e quatro anos presidente de um dos campos do Madureira São Paulo foi jubilado agora pastora oitenta e quatro anos mas pensa numa mulher crente um dia eu cheguei lá tinha um prato com duas laranjas cortada uns comprimidinhos separados uma salada uma comida um negócio feitinho eu digo só do que que é isso? ela digo do Túlio olhei pra ela eu digo sério? ela disse é e a senhora faz isso sempre opa eu descasco a laranja pra ele deixa a comidinha dele reservada porque o Túlio acostumou com a vida de pastor dorme de madrugada e agora já tá com oitenta e quatro anos mas quando ele chega tá tudo pronto e eu digo senhor me ensine a ser essa mulher virtuosa ensine a ser essa mulher virtuosa senhor que corta até a laranja porque esse marido deixa o sapato no meio da casa ela já tá dizendo meu filho tá empregada não santo ajude pelo amor do pai e no outro dia a mesma conversa ô filho viu não é? mas tem coisa que parece que ele nos enxerga mesmo não parece que só comprando um óculos mas enquanto isso gaste dinheiro não vá lá e tira do lugar e mantenha a paz opa alguém perdeu de dar glória e não gostou vou repetir de novo mantenha a paz vencedor 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 aqui nessa manhã por que? para com essa lamura minha irmã Cristo te guarde ó eu tô me importando meu irmão enquanto me persegue irmão eu tô lá orando lendo bíblia investindo no meu ministério me preocupando com o que Deus tem pra mim preocupando em melhorar eu tô pensando coisa ruim vai ler um livro vai ler a bíblia vai fazer um devocional ah eu já sei que tem alguém que não dá glória nessa hora mas diga aleluia que funciona também quando ela chega com o cesto cheio a noemi já começa a mostrar cura porque ela diz que o senhor te abençoe cura ela começa a mostrar que a glória de Deus já está curando ela ela começa a enxergar um horizonte um sábio escritor escreveu que a vida é uma questão de ênfase ele escreve que a mente é o seu maior paraíso entendi não os pensamentos exercem poder sobre a tua vida não entendi vou dizer como Paulo disse ó eu esqueço daquilo que pra trás fica o que passou é só uma lição não se apegue ao passado quebre os vínculos Deus está falando com alguém aqui nesta manhã passou já diz o nome passado o negócio é hoje minha irmã é a plantação de hoje para colher amanhã o que você está plantando enquanto estou plantando glória estou plantando aleluia estou plantando amor estou plantando adoração estou plantando paz então você vai colher a benção de Deus em abundância sobre a tua casa sobre a tua família sobre as tuas finanças e quem recebe levanta a mão e adore a ele eu esqueço eu avanço para o que está diante de mim libere perdão irmã hum hum libere perdão mas irmã ela pisou irmã do eu Deus viu tudo e o salmista diz ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça você perdeu de dar glória porque Deus cuida dos detalhes da sua história solta solta pregando em Minas Gerais num chá de mulheres há dois meses uma irmã disse missionária fala minha filha aquela moça que cantou lá em cima comigo agora na dança eu não consigo liberar perdão para ela eu digo e tu conseguiu ir lá cantar e para onde foi ela se louvou minha filha hum irmã eu deito com ela eu levanto com ela eu ando com ela e eu digo sangue de Jesus te repreenda tu é casada sou e tu deita com essa mulher lá junto com seu marido que é isso irmã ela não sai da minha cabeça que o problema está em tu é porque quando eu era grávida ela me perseguiu parece que jogou um charme eu digo o menino já nasceu já está andando e tu está aí presa desse negócio libera perdão e deixa que Deus vai tratar com esse negócio sabe o que eu aprendi um pouquinho com Deus nessa minha caminhada vale a pena deixar nas mãos de Deus quando alguém pensa que você morreu você sacode das cinzas e dá um oi oi eu estou aqui ó só achou que eu morri irmão eu não tenho nem sete vidas porque eu não sou gato eu sou eterno eu sou filho de Deus libera perdão libera diga Deus trata com ela com ele com fulano com ciclano como o senhor quiser e ó a balança de Deus não é enganosa a bíblia diz no livro de provérbios que ele julga nossa causa com equidade quando você está curada você consegue abençoar quando você está limpa você consegue abençoar quando você liberou o perdão você soltou e aí ó é Deus e ele é ele e Deus tem alguém me ouvindo aqui pra dar um glória comigo fala bem baixinho pra alguém do seu lado libera solta seja curada nesta manhã cadê irmã libera uma palavra profética a sogra e eu vou terminar agora liberou uma palavra profética pra ela dizendo ô Ruth volta lá mas ó bonita toma um banho veste aquele vestido passa aquele perfume está na bíblia irmã capítulo 3 a palavra profética está sendo liberada da boca da sogra da boca de quem? de quem? da sogra é a sua benção vai sair da boca de quem você menos imagina esses dias eu estava pregando no interior de São Paulo numa igreja no domingo e o povo comprando os livros os DVDs e abençoando o meu ministério e de repente chegou um pastor e disse assim pra mim esse moço aqui ganha 10 mil reais irmã eu profetizei um milagre na vida dele e ele ganha 10 mil reais e eu pensando comigo Jesus ele não consegue comprar um livro de 10 eu não quero não nem de graça essa benção pra mim não é porque quando você acha que alguém não é porque alguém tem porque alguém vai dar e Deus diz não é dali não meu filho não é dali não eu faço lá onde você menos espera sabe por que? a glória é minha o louvor é meu a honra é minha mas Deus eu achei que seria por ali mas vai ser por aqui sabe por que? o meu nome que vai ser glorificado nessa situação é assim a sogra libera uma palavra profética e lhe dá um conselho diga um conselho olha na bola do olho da irmã do seu lado e diga aceite conselhos vindos de Deus porque pensa numa pessoa pra dar conselhos estranhos é algumas meia dúzia de mulheres que a gente conhece encosta do seu lado e diz se eu fosse você irmã ó largava tudo e ir embora se eu fosse você irmã deixava esse homem eu já sou daquelas meio assim que digo mas você não é eu irmã na humildade viu um classe temor do senhor é o princípio da sabedoria diga pra ela bem baixinho tu não vive minha irmã eu que vivo em quatro paredes eu que como sal açúcar é mas alguém vai liberar uma palavra profética e um conselho de Deus aceite conselhos vindos do trono aceite conselhos vindos do eterno porque Deus vai restaurar vidas Deus vai levantar vidas tacai orebedicalassuria ei você tem liderança você tem mulher de Deus homens de Deus que são líderes usados por ele pra tua história então acarte o conselho irmã mas tá difícil irmã mas não vai dar eu gosto de Josué alguém tá olhando pro exército inimigo e Josué tá dizendo subamos animosamente e tomamos por herança a terra que é nossa mas lá meu filho tem a malequita lá é difícil o negócio tem homens poderosos eu tô olhando é pra terra que manda leite meu eu tô olhando é pra aquilo que Deus determinou que é meu se é meu eu vou tomar posse se é meu eu vou pisar porque ele já declarou todo lugar que por a planta do seu pé volutei o dado eu não vou perder o que Deus me deu por nada eu não vou perder o que Deus me deu por nada se tem alguém que vem comigo dá glória com aleluia e diga eu não vou perder o que Deus me deu por nada levante a mão pra glorificar o nome de Jesus se tem glória dê glória pra ele se tem aleluia dê aleluia pra ele eu vou encerrar eu sinto a glória de Deus envolvendo corações aqui há uma unção de cura aqui nesta manhã levante a sua mão e cante comigo renova-me coloque a mão no seu coração e diz pra ele já não quero ser renova-me renova-me Senhor põe-me em seu coração põe-me em seu coração receba a cura de Deus nesta manhã cante porque dentro necessita Senhor necessita ser curado Senhor comece com ele cantando diga porque é tudo que há porque tudo que há que tudo é coração diz pra ele necessita a paz de Deus deixa eu ver quem tá recebendo você pode se colocar de pé do seu lugar bate o pé assim no chão comigo diga eu estou pronta não, não, não tá muito fraco diga eu estou pronta olha pra sua irmã diga eu estou pronta pra abraçar um novo tempo de Deus na minha história diga eu estou decidida eu vou tomar atitude a partir de hoje bora lá Ruth deixa eu arrumar os cabelos porque Deus tem ocasiões especiais pra pessoas especiais oi você perdeu de dar um glória porque Deus tem ocasiões especiais pra pessoas especiais é por isso que Deus preparou essa ocasião pra você nesta manhã olha pra alguém no celular e diga sorria Jesus tá te filmando aqui viu uma ocasião especial como essa oh Ruth mas hoje é diferente diga essa palavra bonita diferente eu vou pelo mesmo lugar de todos os dias mas hoje eu vou quebrar a rotina eu vou quebrar a rotina tem gente que gosta de rotina né eu fui pregar em Goiás e eu preguei um mês no estado e eu ia aqui era frango caipira com milho fui pra Rio Verde frango caipira com quiabo fui não sei pra onde frango caipira com piqui e o pessoal que tava me acompanhando diz irmã já tá nascendo pena porque é frango 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 e eu digo então faz uma oração e diga Jesus põe uma picanha aqui pra glória do teu nome porque a gente não gosta de rotina e porque é que a gente dá rotina é porque tem irmãs que já vem no culto dizendo hoje eu vou dar só meia dúzia de glória porque senão eu vou ficar rouca hoje eu não vou adorar muito pra não desmanchar minha chapinha olha eu tô com salto aqui daqueles bem abençoado então hoje eu não vou dar lugar hã eu já sou daquelas que aproveita oportunidades como se fosse o último culto da minha vida eu vim pra receber e o maná de hoje não pode guardar pra amanhã não é não irmã guardou pra amanhã apodrece vai vai Jesus manda maná que eu quero comer o que o senhor tá mandando hoje não olha pra alguém pra lá e diga bora quebrar rotina minha irmã bora 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 quebrar rotina é que amar a bora é que amar a bora e a sealaia mas eu vou pro campo mesmo lugar de todo dia mas hoje você vai diferente e quando ela chegou lá meia noite e eu me encerro agora prometo nome de Jesus senão eu perco o avião ela olhou lá e disse eita passou o bordão passa o seu bordão sobre mim boys passa passa o seu bordão sobre mim quem és tu eu acho bonito eu sou Ruth tua serva que dá outra mensagem ela tá dizendo eu não sou celebridade eu sou serva e servo é quem está disposto a ordens eu tô aqui pra servir passa o teu bordão sobre mim sabe o que ela tá fazendo aproveitando a oportunidade tá fazendo o que? aproveitando a oportunidade é minha irmã eu vou ser clara aqui problema é seu irmã você será líder eu vou não você nem falar direito e eu gosto de Jeremias ai meu filho eu escolhi desde o vento da sua mãe antes que te informasse eu vou colocar a minha palavra pra na sua boca bora irmã agora você vai ser a regente mas pastora tem tantas mas ela tá vendo só que o dedo de Deus apontou pra você e é você que vai ser minha irmã abrace a oportunidade eu gosto de lembrar de Débora tá todo mundo lá pronto pra querer aparecer e oportunidade mas Deus manda a baraca e chama ela chama Débora ela olhou e disse tu quer que eu vou eu vou rapaz mas não porém a honra da guerra vai ser de uma mulher eu não vou eu não vou perder a oportunidade que Deus tá me dando eu vou lá sabe o que Baraco tava dizendo se Débora for a presença de Deus vai com a gente se Débora tiver Deus também tá com a gente se Débora descer pra arraiar o céu vai se abrir e a glória de Deus vai se manifestar gostoso demais esse lugar não dá vontade de eu ir embora eu quero voltar pra Manaus gente olha por mim passa o teu bordão sobre mim sabe o que Ruth tá dizendo até ontem eu fui empregada meu irmão mas a partir de hoje eu quero ser patroa até ontem eu peguei a espiga meu irmão mas agora eu quero entrar dentro do campo dizer eu também sou dona eu também posso todas as coisas naquele que me fortalece ô Ruth você vai esperar até amanhã porque tem um parente mais chegado que eu e a ordem é essa da lei pra te tomar por esposa não tem problema não a prova da paciência da espera da persistência porque se vir muito fácil você não vai valorizar vai deixar escapar pelo vão dos dedos parecendo algumas que a gente conhece depois fica choramingando no ouvido da pastora pastora porque veio muito fácil mas passe pela prova cantando mas quando o dia clareou Boaz toma Ruth por esposa perdeu de dar glória não tem dinâmica não vou explicar agora quando ela despassa o teu bondão diz me casa comigo se casa comigo da noite pro dia coisa que só o eterno faz aquela mulher que um dia estava pegando espigas está se casando com o dono do campo tem uma história e ela cumpriu os desígnios do senhor ela andou sem pegar atalhos qual? abençoa a sogra nos dias mais difíceis honrou a sogra com a benção que recebeu e repartiu o cesto aceitou os conselhos se preparou pra oportunidade e abraçou a chance de Deus pra sua história é por isso que ela foi honrada na cidade carregando o filho no braço que pra mim era um troféu do maior plano de Deus escrito na história de Ruth não entendi hoje você pode estar pegando espigas mas amanhã você vai carregar o troféu de vitória pegue apesar